Gente, vamos falar sobre Galáxia do Terror, na minha hashtag pioresfilmes de todos os tempos. É um filme completamente, assim, muito bizarro. E óbvio que o Sid Haig tinha que estar nele, que é um dos atores mais cotados do Rob Zombie a participar de filmes bizarros, porque ele gosta disso. E o filme todo é muito bizarro. E falam que ele foi muito famoso na época porque aparece um estupro de... como alienígena e uma mulher. E o filme é de 1974, se não me engano. E é praticamente isso. É um filme muito clichê, que eles vão pro... lá pra outro planeta e é tudo muito baixo orçamento. Muito engraçado, assim, de ficar olhando. Não tem quase um enredo, não tem... simplesmente eles vão lá e começam a morrer um por um. Então é um filme completamente, assim, nota zero ou um. E o Sid Haig tá a mesma cara que ele sempre tem, só que mais novo, né? Que é um filme antigo. Mas eu acho, assim, que é uma época que começou a lançar a Alien, começaram a lançar coisas de extraterrestres e começou a fazer mais sucesso, né? Então eu acredito que é por isso que fizeram esse filme. E eu vi que tem umas continuações que eu acho que não é uma continuação direta, mas é... É um desse mesmo estilo e tá dizendo que é o 2. Eu vou dar uma olhada pra ver se ele é a mesma coisa que o Galáxia 1, né? No caso. Se é uma continuação ou não. Mas é um filme bem ruim. Se tu quer ver, é só por curiosidade. Porque não perde teu tempo. Até mais. Tchau. Tchau.